Aqui está uma receita simples de suco detox que pode ajudar no processo de emagrecimento. Ingredientes 1 maçã verde 1 pepino médio 2 folhas de couve 1 pedaço pequeno de gengibre Suco de meio limão 1 copo de água Antes de ir para o modo de preparo, subscreva e ativa o sino para mais receitas. Sem mais enrolação, vamos continuar com a receita. Modo de preparo Lave bem todos os ingredientes. Descasque a maçã verde e corte em pedaços. Corte o pepino em rodelas. Rasgue as folhas de couve em pedaços menores. Descasque o gengibre e corte em pequenos pedaços. Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Adicione o suco de limão e a água. Bata bem até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, se preferir uma textura mais líquida. Sirva imediatamente e aproveite. Lembre-se de que o suco detox é apenas um complemento para uma alimentação saudável e equilibrada. Consulte um profissional de saúde antes de fazer qualquer alteração significativa na sua dieta, especialmente se tiver alguma condição de saúde específica.